Muitas pessoas passaram a considerar fones Bluetooth por conta da retirada do plugue do iPhone 7 e dos consequentes lançamentos que também retiraram a tecnologia para favorecer o tamanho dos aparelhos. Eu, por outro lado, já estava meio incomodado com o fato dos fones com cabo ficarem chacoalhando embaixo da camisa e enrolando nas coisas quando ficam para fora, sabe? Aquela coisa de... Então, com o intuito de trazer algo legal para o canal e, é claro, resolver esse meu problema, eu e o Rodrigo, que edita os vídeos e é um corredor assíduo, só que não, decidimos ir atrás de fones intra-auriculares para esportes. E como somos mão de vaca, somos mesmo. Procuramos algumas opções com bom custo-benefício. O Rodrigo optou por esse modelo importado da Meizu, o EP51, que vamos analisar a fundo hoje, enquanto eu peguei um da Olc, que vai aparecer em um próximo vídeo. Logo que ele chegou, o equipamento me impressionou bastante por causa da sua caixa, que é cheia de compartimentos, pequenos acessórios e, é claro, traz uma experiência bastante prazerosa de unboxing, algo que é pouco comum nessa faixa de preço e em fones, né? Nela, estão presentes não só o equipamento, mas uma série de peças de reposição e uma embalagem específica e muito útil para guardar o fone, e que é bem bonitinha também. O fone é feito de alumínio e plástico e eu e o Rodrigo achamos ele bem bonito. Ele é estiloso e, como não fica muito aparente no ouvido, não chama muita atenção, ó. Dá uma olhadinha, ó. Eu não consigo colocar ele certo, ó. Ó, aqui, ó. Viu? Esse círculo aqui funciona como um ímã, que ajuda a prender o equipamento um no outro. Isso facilita tanto prender ele no pescoço dessa forma, ou como impedir que ele fique embolado ao jogar na mochila. Ele encaixa muito bem no ouvido e tem diversas opções de tamanho, o que é uma boa vantagem. Pra começar a usar é bem simples, tal como a maioria dos fones Bluetooth. Você aperta o único botão e segura pra ligar, segura mais um pouco pra ele piscar em duas cores e começar a aparear. Depois, é só encontrar as configurações de Bluetooth no seu dispositivo e regular o volume através desses dois botões. Sua bateria carrega em mais ou menos uma hora e meia e dura entre 5 a 6 horas, dependendo do volume utilizado. O que quer dizer mais ou menos umas 3 a 4 corridas, pra deixar aquela margem de segurança. Se você vai e volta do trabalho usando os fones, será melhor recarregar todos os dias, pra não acabar ficando sem. A qualidade de som é boa, não existe nenhum exagero em alguma frequência específica, mas faltam um pouco de graves e punch no equipamento. Eu já esperava isso e encontro características semelhantes em outros equipamentos Bluetooth, justamente por uma leve perda de dados na transferência através da tecnologia. Aliás, esse fone tem um alcance que é bastante mediano. Segundo o Rodrigo, ele conseguiu ouvir em uma boa distância em espaços abertos, mas apenas se o celular e o fone estiveram parados em algum lugar. Quando a gente sai pra correr, por exemplo, eu tentei ficar com o fone e ele com o celular. E mesmo estando um do lado do outro, dava umas travadinhas, porque a gente ia se distanciando e voltando, sabe? Se você quer correr com ele, uma dica é usar o celular no mesmo lado em que está o receptor. Daí você não vai ter problema nenhum, é só usar o celular no braço direito. Enfim, esse fone tá custando 30 dólares, o que corresponde a 90 reais ou mais ou menos 150 se considerarmos entregas e taxa. Nessa faixa de preço, esse é um excelente custo-benefício tanto em qualidade de som, construção ou bateria. Tem os links pra ele na descrição. E se você tá interessado em fones Bluetooth ou outros equipamentos Bluetooth, nós estamos analisando mais algumas opções de modelos nacionais e internacionais. Então fica ligado aqui no canal e se inscreve, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e nos domingos. Tem também muita coisa acontecendo lá no Instagram, então é só seguir lá, gente. E se você gostou do vídeo como um todo, deixa um like ou o seu comentário. Então é isso, meus amigos, e até a próxima. Se você tá interessado em fones Bluetooth, estamos analisando... Se você tá interessado em flone... Em fone... Ah, vá. Nela estão presentes não só o equipamento, mas uma série de peças de reposição e uma embalagem específica e mútil... Mútil, mútil ou útil. Mútil, mútil ou útil. Nela estão presentes não só o equipamento, mas uma série de peças de reposição e uma embalagem... Ah, tu c**** de carro. Ele é estiloso e como não fica muito aparente no ouvido, não chama muita atenção, ó. Dá uma olhadinha, ó. Não consigo importar. Acho que tá ao contrário. Por isso que eu não consigo encaixar. É. Voltei um pouco. E o Rodrigo é meio brega e nem tirou a etiqueta, ó. Olha só, fica pendurado aqui, ó. Uma zoada.